Que essa fiar tuja tá aí Que essa fiar tuja tá aí Que essa fiar tuja tá aí Que essa fiar tá aí Eu já vim com o teu coração Eu já me fico Eu já me fico Eu já me fico Eu já me fico Eu sou você, minha irmã Eu sou você, minha irmã Oh, 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 oh Noakukan a routine Like a routine I went through the face I won't be able to respond At the moment Whatバ doet You are a dream You are a dream You are a dream But we are a dream A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL